Cantemos ao Senhor este hino Como louvor que sai do nosso coração Até aqui o Senhor nos ajudou Em Suas mãos com amor segurou Agradecemos que Senhor por mais um ano Em que passamos em Tua presença Prometo a Ti dedicação e lealdade Toma minha vida em Teu altar, Senhor De joelhos estivemos em Tua presença E com lágrimas buscamos mais a Ti Não demorou e ouvimos na Sua voz Que disse assim, estou contigo até o fim Agradecemos que Senhor por mais um ano Em que passamos em Tua presença Prometo a Ti dedicação e lealdade Toma minha vida em Teu altar, Senhor Esforça-te e tenha voado Não te deixo e nem Te desampararei Eis a minha noiva, eis a menina Eis a menina dos meus olhos Morri por Ti Por Ti, meu sangue, eis a menina dos meus olhos Agradecemos que Senhor por mais um ano Em que passamos em Tua presença Prometo a Ti dedicação e lealdade Toma minha vida em Teu altar, Senhor Se o Senhor nos conceder da Sua graça Do Seu favor e da Sua misericórdia Daqui um ano nós reuniremos mais uma vez E sendo assim, até aqui nos ajudou Agradecemos que Senhor por mais um ano Em que passamos em Tua presença Prometo a Ti dedicação e lealdade Toma minha vida em Teu altar, Senhor Amém